Opa! Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Tudo numa boa? Espero que sim! Então, galera, aleluia! Enfim, conseguimos! Conseguimos um método para funcionar a Cal no iOS 15. Então, galera, antes de mais nada, deixa eu dividir os créditos desse vídeo com o nosso parceiro Lucas. O cara foi brabo demais, né? O cara foi fundamental em todo esse processo, em todo esse tempo, né? Que levou para chegarmos em dois métodos, né? O primeiro método, eu vou explicar aqui no vídeo, que você vai poder escutar o som estéreo novamente, ou seja, vai escutar a esquerda, a direita. E o segundo método, desenvolvido pelo Lucas, né? Que você vai conseguir gravar a sua Cal e a Cal da sua Line, da sua Squad, certo, galera? Então, vou deixar um Insta aí do Lucas, do nosso parceiro Lucas. Dê essa força aí, porque o cara foi brabo demais e ele foi fundamental. Sem ele, com certeza, não conseguiríamos chegar onde chegamos hoje. Beleza, galera? Dito isso, bora para o vídeo. Som estéreo, escutar a esquerda e direita. Ou seja, galera, aquele velho bug do som mono, do áudio mono. Ou seja, você liga o microfone, ao ligar o microfone, o som muda automaticamente para mono, né? Então, a gente não tem aquela qualidade de som, a gente não consegue escutar a esquerda e direita. Esse bug já é muito antigo, né? Comigo já acontece desde 2018. A Garena não dá jeito de criar uma nova programação, de criar uma linha de exceção na programação. E a gente continua com esse bug. Então, a gente conseguiu resolver sim. Só que, porém, vocês vão precisar de dois aplicativos, né? O primeiro é da Booyah e o segundo, o Skype. Então, dê uma pausa aí no vídeo. Vão lá e baixem esses aplicativos e depois voltem aqui. Primeiro passo e mais importante, galera. Prestem bem atenção. Isso é fundamental para que funcione. Então, você acessa a central de controle, clica na bolinha e você, ao invés de gravar a tela, você vai iniciar uma transmissão pela Booyah. Então, você precisa alterar de fotos para Booyah, certo? Lembrando que o microfone precisa estar ativado, você precisa já estar com os fones de ouvido conectado. E detalhe muito importante, tem que fechar antes dos 3 segundos, né? Se você não fechar, melhor dizendo, antes dos 3 segundos, não vai funcionar, certo? Iniciou a transmissão pela Booyah? Já fecha imediatamente, perfeito? Pronto, galera. Agora, a última etapa. Lembrando que vocês já vão ter que ter criado uma conta no Skype e deixar ele pronto para uso, certo? Então, você vai entrar no jogo, né? Você fez o primeiro procedimento, agora você entra no jogo, abre a cal, coloca em squad ou duo e coloca para achar uma partida. Bora lá. Eu vou fazer passo a passo aqui com vocês. Ó, já encontrou a partida. Aqui no lobby de espera, pessoal, aqui no lobby de espera, vocês vão abrir o Skype, certo? Vocês vão abrir o Skype. Ó, como eu estou fazendo no vídeo. Abri o Skype, cliquei lá na câmera, no canto superior direito e vou colocar iniciar uma reunião. É como se fosse um Google Meet, um Zoom, entendeu? E ele vai ficar em chamada. Pronto, está em chamada e eu estou lá no lobby esperando. Certo? Vamos aguardar aí os oito segundos para iniciar a partida, que eu vou explicar direitinho aqui para vocês. Ó, vai entrar no avião agora. Perfeito? Papito, entrou no avião, galera, aqui está o segredo. Entrou no avião, vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá e vão fechar o Skype. Exatamente. Quando você fecha o Skype, ele manda um comando para o sistema e o som volta a ficar estéreo. E o microfone, Papito? O microfone você está usando lá do primeiro procedimento que eu ensinei, da live da Booyah. Entenderam? Então, basicamente, é isso, galera. Observações. Não irá funcionar no lobby normal. Não irá funcionar no lobby de espera, de partida. Só vai funcionar na partida. E qualquer notificação, se você minimizar o jogo, vai ter que refazer o procedimento. Infelizmente, é assim. Porque nós descobrimos que há uma transição de som do lobby para o lobby de espera, do lobby de espera para a partida. Toda vez que há essa transição, o áudio é recarregado. Então, esquece. É o que tem hoje para o iOS 15. E para finalizarmos o vídeo, eu vou deixar aqui o vídeo que o Lucas elaborou, com uma handcam, mostrando como ele faz o segundo método para poder gravar a sua cal e a cal da sua squad, da sua line. Fiquem com o vídeo, né? Agradeço a todos. Se puderem deixar o like, se puderem se inscrever no canal, isso ajuda muito, porque deu muito trabalho. Eu confesso que eu estou muito cansado. Enfim, isso toma muito tempo, pesquisa. Enfim, tudo aquilo. Certo, galera? Fiquem com o vídeo aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beleza, depois que você entrar no jogo, já vai ter que ter passado o avião. Depois do avião, não adianta fazer no lobby. Tem que ser depois que o avião aparecer. Ligou a cal do jogo, vai puxar a central de controle aqui e vai deixar o microfone ativo e vai clicar para gravar. Você tem que clicar para gravar e sair daqui antes da contagem regressiva acabar. Então, você clica, volta para o jogo, minimiza antes da gravação começar. A gravação começou aqui na área de trabalho já. Aí, vem o pulo do gato. Você vai ter que minimizar aqui, clicar no jogo e minimizar ele antes de lá abrir. Então, você clica e minimiza ele rapidamente e volta para ele de novo. Fez isso aqui, o som já vai ficar estéreo. Você vai estar gravando a sua voz, a voz do squad e o som do jogo. Depois disso, não pode puxar a notificação, não pode puxar a central de controle, não pode mutar e desmutar. Se fizer isso, vai bugar de novo. Você vai ter que pausar a gravação e repetir o processo de novo.